O Otto, ele é um cara nômade, ele não tem um endereço fixo. Eu acho que uma das coisas que faz ele olhar pra Brisa de um jeito diferente é a vontade que ela tem de viver a vida dela como ela quer viver. O Otto já faz isso um pouco. Eles têm uma conexão rápida nesse lugar, apesar do encontro deles ser muito turbulento e vocês vão entender isso logo que a novela estrear. É um cara bonitão, um cara misterioso, que chega, que vai salvá-la de algumas situações. Essa mulher se encanta por ele, tem uma magia ali. Não tem nada muito fechado sobre ele e é bom fazer, é bom construir um personagem que tem muitas possibilidades e pode ir pra muitos lugares, né? Acho que isso me cativou bastante. Vai, Shai! Vai, Shai! Vai, Shai! É muito importante da gente mostrar. E a Brisa não é diferente disso. É uma mulher nordestina brasileira e como boa brasileira, ela faz do limão uma limonada. Um, dois, três, entrou, olhou pra cá, seguiu. Trouxe, parou, seguiu. Jamais na minha vida, um ano atrás, eu imaginaria que eu estava aqui... Amor, há um ano atrás, eu não imaginava nem que eu ia entrar no Big Brother. Quem dirá que eu ia fazer a novela das nove da Glória Pérez, tá? Mas é isso, a vida é uma caixinha de surpresas e eu estou amando, estou muito feliz, muito feliz. São dez anos, né? Elô, dez anos depois, é a mesma personagem, mas dez anos depois somos pessoas diferentes. Então, óbvio que a gente quer resgatar muita coisa daquela mecânica, né? De dez anos atrás e trazer muitas coisas novas, porque a história é nova. Os personagens estão vindo no novo mood, então, com certeza, diversão, humor e amor vocês vão ter aí do nosso núcleo. E claro, da nossa novela como um todo, grandes histórias, muita emoção. E falar sobre a internet, né? Que é um lugar comum pra todos nós e um alerta geral. A Elô ajudou muito, Creuza. Na verdade, ela morou a vida inteira, praticamente, né? Depois que ela saiu lá do Maranhão, agora voltando pra casa de Elô. Ela tem uma confiança enorme nessa parceira, né? Porque a gente não pode dizer, ah, é empregada doméstica de Elô. Não, elas são amigas, amigas, amigas. E isso é maravilhoso, né? E trabalhar com Giovanna, minha filha, é um presente. Como é que tá sendo contracionada pra vocês duas? Ah, melhor briga do mundo. Você já ouviu aquela malvada favorita? Meninas, agora que eu te chamo. Vale, mulherada, é pra ver se... Tininha é maranhense, é de Mandacaru. Ela dança assim como eu, então isso me une muito a ela. Assim como o nosso olhar, que é uma coisa muito próxima. A gente tem olho pequeno, mas a gente vê tudo. E a preparação pra ela ainda tem acontecido, né? Eu fui antes pro Maranhão pra poder estudar um pouquinho, ouvir. Porque a gente tá falando de uma galera que existe. A gente tá falando de um lugar que existe, de pessoas que estão lá. Então eu achei muito importante ir antes, fazer essa escuta, fazer essa troca. Cortando aos poucos, ele vai cortando um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho pra chegar. E eu acho que tem tudo a ver com a personagem, então eu tô aqui. Não podem deixar de assistir Travessia. Por quê? Porque ela é divertida. Ao mesmo tempo em que ela tem cenas fortes, ela vai trazer a cultura do Maranhão, que é uma coisa escandalosa de linda. E o elenco. Tá gostoso. Venham, venham. O que mais me cativou nessa trama é o fato dela ser uma novela onde todo mundo... Pode ser qualquer pessoa. Onde todo mundo... Ajuda. Onde todo mundo oprime. Onde todo mundo... Todo mundo é ser humano. Não existe nenhum arquétipo de... Ah, esse é o vilão da novela, esse é o herói da novela. Não, aquele é o bonzinho mesmo. Esse é o enamorado. Não. Todo mundo pode ser tudo. Talvez das novelas que eu tenho assistido, é a reprodução da vida real mais fiel que nós temos até agora. Tem muita diversão, tem muita coisa para fazer pensar, mas sobretudo emoção. Emoção na veia. Inicialmente, quando a gente... Ou qualquer pessoa que pode pensar que é uma história que está falando sobre tecnologia, que a gente estaria enveredando no caminho de ultra-high-tech, de superproduções, computações gráficas. Quem esperasse isso de travesse não vai ver nada disso. O foco da gente é exatamente isso que a Glória falou. É a relação humana. Eu pediria para os colegas aqui, podemos rodar o clipe, o material preparado para o VU. E a relação humana. E aí E aí Obrigado.